Música 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 O rio do Senhor Jesus! Viva o Senhor Jesus! Viva a cultura cristã! Não será da independe da vida! Viva a cultura cristã! É maior de todos os�ardos! Música O Ministério Público já investigou sua exposição, vocês são mentirosos, não tem nada de pedofilia ou filia, nós defendemos as liberdades democráticas e o direito de qualquer cidadão a amar quem ele quiser, dele formar a família da maneira que ele quiser, a família de vocês não é a maioria que as nossas famílias existem. Legenda por Sônia Ruberti Quando nós estamos falando de gênero e sexualidade, nós estamos falando das históricas lutas das mulheres e do movimento feminista, nós estamos falando das lutas igualmente históricas da comunidade LGBT, nós estamos também falando, por exemplo, das relações de trabalho. Você vê no mercado de trabalho o número de pessoas negras LGBT, quando foi que a última vez em que você entrou num shopping, você viu uma atendente que era pra vestir gênero. A gente, enquanto sociedade, quando a gente faz esse tipo de coisa, acontece o que aconteceu aqui. A gente, a meta era tipo 600 mil e ultrapassou um milhão. Isso mostra que as pessoas também, ao mesmo tempo que a gente tem esse backlash conservador, entendeu, que o mundo tá muito doido, a gente também, acho que tem a parte positiva também, que é isso que a gente sabe contribuindo meio que, mano, vagando, puxando uma parada dessa. Eu fui a primeira mulher trans a posar aqui no Parque Lage pra aula de modelo vivo. A importância de estarmos hoje participando do Queer Museu é poder dar fala ao que muito nos é tirado, nós podermos explicar o que realmente somos, o que realmente vivemos. Ai, é maravilhoso, olha pra mim, fica muito linda. É muito divertido, tem que ver. Quer dizer, tem que ver, 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 tem que ver. Só a terrorista, a viado, ela viva de um balinho, assustando o brinho. Só a terrorista, a viado, não viu de sempre, contalha esse o fim. Só a terrorista, a viado, o trator na baqueia. Só a terrorista, a viado, sua vida na nave, não finge babar. Ficha na... Induz, ela traz, ela mostra e ela deixa muito claro que a arte não tem limites, que a expressão artística não tem limites, não está governada por preconceito, não está governada por políticos cínicos, não está governada pelos hipócritas, nem pelos fariseus. Não está governada pelo espírito livre do povo. Tudo que é pecado consta, no instante que atira pedra. Tudo que é sentença fica, no instante que julga as quedas. E se nega a mão pro auxílio, o inferno vira tua regra. Só a terrorista, a viado, ela invadiu o baile, assustos não vim. Só a terrorista...